Olá amigos, tudo bem? E hoje nós iremos mostrar as maiores rendas e maiores públicos do Fortaleza em 25 rodadas no Brasileirão. Comecemos com o primeiro, até o momento Corinthians, com 49.378 pagantes para uma arrecadação de 1.283.676 reais. Em segundo lugar temos o São Paulo, com um público de 40.178 pagantes e uma arrecadação de 1.240.909 reais. Terceiro maior público, Fortaleza e Criciúma, com 38.954 pagantes para uma arrecadação de 620.473 reais. Juventude, com 33.717 pagantes para uma arrecadação de 392.878 reais. Fluminense, 33.646 de público, para uma arrecadação de 502.750 reais. Atlético Goianiense, 29.747 de público pagante, para uma arrecadação de 430.558 reais. Palmeiras, 28.174 público, para uma arrecadação de 629.652 reais. Vitória, 24.099 pagantes, para uma arrecadação de 318.838 reais. Cruzeiro, 21.726 torcedores pagaram o ingresso, para uma arrecadação de 209.448 reais. Red Bull Bragantino, 17.378 pagantes, para uma arrecadação de 170.170 reais. Grêmio, 16.583 pagantes, para 180.585 reais de renda. Botafogo, 15.645 público pagante, para 267.239 de renda. E, por fim, o pior público do Fortaleza no Brasileirão esse ano, foi contra o Atlético Paranaense, com 11.922 pagantes, para uma arrecadação de 73.199 reais. Lembrando que esse jogo contra o Atlético Paranaense, ele se realizou no estádio Presidente Vargas. Faltam jogar ainda aqui em Fortaleza, no Castelão. Flamengo, Bahia, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Internacional e Cuiabá. E aí? Algum desses jogos vai superar do Fortaleza contra o Corinthians, com mais de 49.000 pagantes? Eu aposto que o do Flamengo vai ser. E você, o que aposta? Bom, meus amigos, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo. Valeu!